Olá, minhas empreendedoras e empreendedores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sábado, sábado, geralmente eu chego aqui bem cedo, eu nem tô arrumada ainda, eu nem tô com o cabelo pronto já, nem maquiagem nem nada, porque depois eu ainda passo em casa, mas eu abro aqui bem cedinho e o Clark já vai abrir lá outra loja. Hoje eu vou fazer um pouquinho de remanejamento de mercadoria, porque no centro já acabou e eu sei que essas peças têm mais probabilidade de vender lá e o que tem lá, que não saiu muito bem, tem mais probabilidade de vender aqui, eu vou trazer pra cá, ó. Aí esses vestidos justinhos em outras cores, os mídias, lá já acabou, lá só tem preto. E esse daqui também tem mais probabilidade de vender lá, porque é pretinho, básico e vai ter show hoje, gente, eu não tenho uma roupa pra show. Aí dá pra colocar com esses cintinhos, ó, só que lá eu tenho esses cintinhos. Eu tenho dois, então vou usar os de lá mesmo. As calças de lá também acabaram, a daqui a gente só vendeu na promoção mesmo, então eu vou levar pra lá. E se eu não... Eita! Se eu não me engano, as Inspiração Farm, lá só tem uma P. Aqui eu ainda tenho bastante, ó. Essa semana eu vendi alguma aqui? Não. Acho que só essa daqui P, ó. E é a que tem lá. Ó, que a gente fez uma loucura, né? Mas é que, ó, não vendeu a semana inteira, não vendeu nenhuma pantalona. Que eu trouxe... Ah, não, vendeu essa daqui, azul pequena. É. Ó, as duas pretas estão aqui, a branca dessa daqui tá no centro, e essa daqui foi a única que vendeu. A pé, então eu vou pegar todas e vou levar pra lá, porque lá eu já não tenho o pantalão na estampada. E tem assim, tem coisa que lá vende muito melhor, tem coisa que aqui vende muito melhor, a que vende mais vestido. Ah, vocês estão me perguntando muito do público, né? Eu tô vendo muito nos comentários. Eita, ó, tem que arrumar. Vou até falar com a menina. Aquele a gente comprou, gente, depois tem que vir arrumando a arara, ó. Porque senão ela ficou uma bagunça, ó. Olha como que o cliente faz, ó. Mas não é culpa dele também, né? Ele tá aqui pra comprar. Tem que arrumar depois, somos nós mesmo. Eita. Mas tem muita gente falando do público, né? Que agora eu trabalho mais com modinha e tudo mais. E sim, gente, trabalho mais com modinha. Eu acho que se eu tivesse começado desde o começo com modinha, acho que a gente já estava bem maior, sabe? A gente, desde janeiro, não deu nenhum ano a gente vendendo modinha. Eita, a gente já vende três vezes mais. E não é nem duas, tá? São três vezes mais. E aí, ó. A gente vende muito mais. As peças não garram, igual os vestidos, né? Que são mais evangélicos, mais comportados, né? Porque aqui eu nunca... Aqui ficou baixo. Eu não considero que a gente foi boutique. Nunca considerei minha loja uma loja boutique. Mas o que que acontece? Principalmente com esses vestidos aqui, ó. E olha que o meu, eu compro muito em conta. Depois eu vou contar pra vocês por que que eu compro muito em conta. Por que que eu não vendo mais liça? Vai sair ainda pra vocês. Ó. Aí, os vestidos, lindos e maravilhosos. Aí eu trouxe os estampados. Deixa eu ver o estampado que eu acho mais bonito, ó. Esse daqui. Vou até colocar a foto aí. Fiz foto com ele. Veio seis, só ficou essa sessão. Porque as outras, era azul com branco e tal. Saiu rapidinho. Pra mim ele é o estampado mais bonito. Beleza. Aí trouxe e ficou um. Ficou aí. Aí o pessoal tava pedindo liso. Trouxe liso. Não vendeu nenhum dos lisos, ó. E olha o que eu tenho lá no centro também. Eu vou até pegar e trazer pra cá. Porque lá não vende. A probabilidade de vender maior é aqui. Mas o que que acontece com essas peças? Vende um, dois e ressentifica. Um, dois e ressentifica, sabe? Ou daquele ali que eu comprei seis, por exemplo, né? Vendeu cinco. Um ficou. Esse daqui vai sair como? Em promoção. Então é isso que eu enjoei de trabalhar tanto com... Ah, moda evangélica, moda mais arrumada. Por quê? O que sobra já era. Você tem que desencalhar na promoção. Ai, barulho. Deixa eu passar. Assim, eu já me encontrei com muitas vezes, com muitas peças tendo que fazer promoção, tá? Igual essas daqui, ó. Que são mais arrumadinhas, né? Tem até aqui, ó. Mais babadinho isso e aquilo. Gente, vendeu três, eu acho. Do restante ficou. E, ó. Aí demora sair, demora sair. Eu olhei assim, não quero mais. Eu quero um negócio que chega e que vende. E foi a modinha. A modinha, ela chega, ela vende, ela não fica. Isso daqui, ó. Não sei se vocês reparam, mas todo o nosso vlog de novidades aqui tá vazio. Tá vazio. Então a gente tem que pegar e tem que ir renovar. Os vestidinhos midis, os conjuntinhos. Gente, vende demais, compra demais. Então, assim, eu vejo que muita gente tem preconceito. Vou falar mesmo. É preconceito. Ai, é que não é chique, não é elegante. Ai, que é isso, que é vulgar. Mas vende. E muito. E muito. Três vezes mais. Então, assim, eu vou falar com vocês. Igual essa daqui, ó. A batinha, arrumadinha. Ó, tá todas aqui. Então eu cansei. Eu cansei de trabalhar com... De trazer as peças mais arrumadinhas, mais chiques, aquilo. E o troço demorou três meses pra vender. Ai, eu olho assim, não quero isso. Eu prefiro trabalhar com a modinha piriguete, que muita gente tem preconceito. Que não é a modinha... Não, é a modinha piriguete mesmo. Muita gente tem preconceito. Mas não garra. Eu não fiz uma promoção de um vestido piriguete. Eu não fiz uma promoção de um cropped. Eu não fiz nada. Não agarra. Vende demais. Vende igual água. Então, assim, eu falar com vocês. Ai, eu gostava dos seus vídeos quando você vendia isso daqui. Nã, nã, nã. Ai, gente. Eu não quero ficar com a peça três meses da minha loja. Sinto muito, tá? Não quero. Eu quero trazer a peça toda vez, comprar muita. Igual essa última reposição que a gente fez. Eu fiz ela com oito mil reais. Né? Comprei oito mil, trouxe pra loja. Eu nunca vendendo... A outra moda que eu vendia, que era mais senhora, um pouco mais... Nunca comprei oito mil reais, assim, pra minha loja, sabe? E... Agora eu estou indo com doze. Sabe? Então, assim, eu, Jennifer Leone, já trabalhei com as duas modas. Tanto a mais... Eu não falo boutique, mas a mais fechadinha, tudo mais, né? E a mais priguete. Pro meu estado. Pra minha realidade hoje, eu acho que eu errei em ter ficado tanto tempo, assim, vendendo outra modinha. Vai ter muita gente que vai criticar? Vai. Não adianta. Eu mesmo perdi um milhão de seguidores. Eu lembro que eu fui pro centro, eu tava com onze. Caiu pra dez. De tanto seguidor que eu perdi. Só que agora eu tô batendo praticamente quinze. Em um ano. Em um ano eu ganhei cinco mil seguidores. Metade, quase metade do que o meu Instagram tinha. Então, assim, cresce muito rápido. Eu não tenho o que falar. As meninas fazem vídeos pra eu compartilhar. As clientes possam, as clientes marcam, sabe? Tudo isso ajuda no crescimento. É até claro que a gente tem as nossas estratégias por trás também. Eu nem queria estar fazendo esse vídeo explicando tanto, assim. Porque quando eu estava no bairro, eu era invisível, né? Tanto faz o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, assim, ainda mais aqui, que nem tem loja, ó. Mas agora no centro, meu filho, o que tem de gente de olho em mim, no senhora. Quem é essa menina? O que é que é isso? Não, não, não. Bora e sei o que há. Então, assim, tem coisas que eu já nem gosto de ficar falando tão abertamente aqui. Mas como teve muito comentário, eu li assim, eu preciso ir lá e explicar pro pessoal... Minha água, eu tenho que beber dois litros de água até duas horas. Então, assim, é... Só pra falar com vocês. A gente tá vendendo? Sim. E muito. Você vai voltar com a outra, que eu achava mais bonito? Não vou. Até porque quem tá comentando, nem meu cliente é, sabe? E eu prefiro, eu considero que foi um erro eu ter permanecido quatro anos vendendo essa moda, que é boa. Nossa, que... Até luto com dança. É... Tal, sou muito grata aos meus clientes, aos clientes que eu conquistei e tudo mais. Só que é demorado, sabe? Então, assim, não voltaria. Me perguntaram também, você abriria uma loja boutique na sua cidade? Não, não abriria. Não me vejo tendo a loja boutique, porque eu gosto de loja cheia. Eu gosto de loja com muita gente. Eu gosto disso daqui, ó. Loja com muita gente. Loja lotada, de você chegar com a mercadoria, sair tudo, de já ter que viajar outra semana. Eu não gosto desse negócio de, nossa, comprar uma mercadoria e ela acabar toda, por si de todas as peças se esgotarem. E depois de três meses, era isso que acontecia, sabe? Então... É... Não. Não voltaria jamais. Bom dia, bom dia! E, ó, a loja já está aberta com a vitrine novíssima pra vocês, tá? E hoje a loja fica até às 18h. Aqui a gente está em Bela Aurora. Vou mostrar pra vocês a localização. Aqui em Bela Aurora, a nossa loja está ao lado do Help Phone. Daqui a pouco já vai abrir. Ali é o salão da minha irmã, ó. As pessoas entram e vai lá em cima. Lá é o primeiro andar inteiro de salão. Tem tudo, tá? Aqui é o supermercado Multishow. E ali é o bar Hora Extra, que hoje vai de barbeta também, ó. E aqui está a nossa localização em Bela Aurora, tá bom? E agora, bora começar a vitrine aqui da loja de Campo Grande. Já começando por um sucesso, que é a nossa blusa lenço, tá? Na loja de Campo Grande, nós temos short jeans a partir de R$ 49,99, tá? Temos aqui o nosso conjunto também, ó. Já coloquei ele na vitrine. Tem no feed também pra vocês conferirem outras estampas. Nossa saia longa, ó que perfeita, gente. Toda barrada, tá? E já com o nosso cropped da promoção de R$ 19,99. Vou mostrar pra vocês a localização aqui de Campo Grande. Pra começar a localização aqui da nossa loja de Campo Grande, ó. Pra começar, a gente já fica na descida ali da loja da Claro, tá? Do supermercado BH. E aqui também, ó, o estacionamento das lojas avenidas, tá? Ali também tem a farmácia Santa Lúcia. Então, pra quem desce ali, ó, é só descer aqui na rua do estacionamento das lojas avenidas ou supermercado BH, tá? Pra quem já vem de Belo Aurora, Bandeirantes, Vista Mar, sempre passa por aqui, tá? Na Luciane Tecido, vocês já podem entrar. E a nossa loja fica exatamente no meio, tá? Do lado da HGC também, ó. Aqui no meio fica a nossa loja maravilhosa pra vocês. Tô aqui, eu cheguei 10 horas, agora é 1 hora da tarde, ó. Eu ainda não parei nem pra almoçar. A loja de lá tá no 1 hora. E eu vou almoçar agora. Nossa, aqui a gente chega, só trabalha, trabalha, trabalha. Aí eu vou ali pra trás e almoçar um pouquinho. Gente, já fechando a loja aqui de centro. Eu nem filmo aqui, né? Eu só filmo na loja de bairro. É, só correria aqui, não dá nem pra filmar, né, gente? Não, não dá pra filmar. Hoje deu correria na ano aqui, né? Graças a Deus, gente. Nossa, graças a Deus. A gente vendeu bem pra caramba. Aí eu tô catando os sacos que eu tenho. Vou levar três sacudinhos pra viajar. Não ficou legal esse corte de cabelo, Clarke. Não acertou o corte de cabelo. Mas, gente, tem muita mercadoria vindo pra loja. Muita mercadoria. Muito, muito. E a loja nem que tá vazia, tá, Clarke? Eu tô olhando assim... Não tem, né? Geralmente a gente termina já com muito cabide. Tá mediando. Por quê? Eu já tinha reposição lá. Eu comprei muita coisa outra vez. Agora, dessa vez, eu tô com medo de voltar com a nossa casa hipotecada. Gente, eu vou ficar dois dias. Eu nunca fiquei dois dias. Mas com um dia, eu já tipo assim, gasto tudo. Volto sem nada na conta. Imagina dois. Preparando pra voltar. Eu vou voltar sem casa. Hein, Clarke? Sabe preparar? Deixa dormir na rua? Meu computador, eu fico lembrado. Eu tirei meu computador de lá. Porque ele voltou pra gente pra sentar. A Carol falou, me vendeu o tablet. Vendeu o tablet lá no prazo. Comprar mais mercadoria. Ai, não desligou. Mas assim... É... Eu fiquei repondo toda hora. Toda hora. Toda hora. Ia cabando, ia trazendo a reposição. Aqui eu preciso dos vestidos, igual eu falei com vocês. Os coladinhos, os briguete. Cara, esse arco-incionado aqui é muito bom. Tá gelando, ó. Tá pingando aqui, ó. Aqui, mas hoje demorou refrescar, tá? Hoje tava muito abafado, muito abafado. Mas enfim, ó. Dos vestidos briguete, gente, ó. Preciso trazer muita reposição. Esses aqui foi o que eu falei com vocês. Que aí você traz. Aí não vende. Fica aqui agarrado. Eu até tirei. Vou tirar esses dois aqui amanhã. Esses daqui, os conjuntinhos briguete também tem que trazer mais. Ó, tá vendo? Que já começou a falhar, assim, aqui, ó. Essas batinhas aqui que tá na moda, eu nem vou trazer mais. Eu acho que demorou muito pra vender. Eu gosto de coisa que chegou e vendeu. Já preparei minha cadeira aqui. É, o Clark vai... Ah, eu vou encaixar o vídeo que o Clark fez os móveis. Aí um... É um banquinho, ó. Que vai ficar aqui, ó. Porque hoje, tipo assim, um marido sentou. Aí o outro ficou em pé. Aí ele foi ver o que a esposa tava mostrando ele ali no provador. Aí entrou uma senhora e sentou. Aí eles ficaram os dois, assim, olhando pra cara da senhora que sentou. Tipo assim, precisa de um banquinho aqui. Precisa e isso ajuda porque ele não fica aqui no meio do caminho. É, porque senão fica um monte de armário aqui no meio do meu caminho. E o outro, os maridos, eles ajudam a vender. Ah, não, pode levar. Leva, isso aí ficou bom. Tipo, você tá doido pra ir embora? Não, isso aí mesmo. Leva, vai embora. E aí, gente? E aí, tudo bem? Eu não da loja R$6,40. Ontem também, tá? Ontem R$6,40. Entrou uma moça que comprou R$100. Agora entrou outra, comprou R$60. Vambora, né? Vambora, bebê, dormir? E essas aí não negam dinheiro, não é? Eu não nego dinheiro, não, tá? Não, pode ir. Eu só não gosto quando a pessoa quer fazer hora, entendeu? Quando você vê que a pessoa quer fazer hora, eu não gosto, não. Mas quando a pessoa olha assim, eu quero comprar. Essa daqui já voltou pra trás, ele fez abrir a loja e o pequeno quer comprar. Já teve uma cliente que queria comprar. Eu olhei assim, eu abro a loja. Pode voltar. A gente pegou, atendeu. Eu sabe, em duas ainda. Eu olhei assim, não é ruim. Eu vou perder dinheiro. Aí, vambora. Tá escuro já. Isso daqui, gente. Que luxo, hein, filha? Que luxo. Aqui, eu já tô fechando quanto fornecedor pra entregar no ônibus. Ô, Clark, eu vou lá dormir no ônibus, porque eu tô pedindo tudo pra entregar no ônibus. Acho que eu tô indo pra dormir no ônibus, já pode. Ó, esse daqui a gente já vai levar, porque ele é pra ficar na vitrine. Quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. A gente já foi lá, pegamos o saco e esqueci de filmar. É pra ficar na vitrine junto com o manequim. Esse daqui é o banquinho da loja de Campo Grande. E essa daqui é a mesa da loja de Bela Aurora. Quer falar alguma coisa? Eu só quero falar que essa tinta aqui, eu não quero trabalhar mais não. Quer não? Então tá bom. Vão lá que vai dar direitos autorais aí a música. Essa tinta aqui parece verde, cara. Gente, aí lá na loja também tá mó bagunção. A loja de bairro. Tem um bar lá perto. Muito bonito. As três, assim, ó. Nossa, ficou muito imponente os três móveis juntos. Pagaria 300 reais? Não. 330 reais? É, se eu não tivesse você, eu pagaria. Gente, isso daqui é 330 no Mercado Livre. Vão lá, eu tô com medo de pegar a música. Falando como quem fez, vale a pena. Vale a pena? Pagar 330? Vale. Se for bem feito igual o meu, vale. Vão lá que eu vou colocar no lugar pra mostrar pro pessoal. Gente, ó. O Clark, perguntei... Eita, tá suja aqui, peraí. Ó, perguntei pro Clark, né? E aí, você gostou? Eu já falei assim, é, gostei. Eu não gostei da manequim, porque a manequim tá feinha, né? É, realmente, ela tá bem feinha. Mas o suporte eu achei muito bonito. E é assim que usa. Aí, é nesse cabide 3D, ó. Tá vendo? Ele não quer... Até você não quer mais as roupas normal, Clark? Você quer roupa periguete? Não, eu acho que seria mais bonita. Isso, mais bonita? Tira aqui. Ah, mas você quer no cabide de madeira. Tá, cabide de... Tá. Toma, vai filmando. Fala a sua... Hoje eu falei a minha versão sobre vender roupa periguete. Que eu gostei muito mais. Sai, não cai. A minha opinião sobre vender roupa periguete, é isso? É. Eu acho que vende mais rápido. Sai mais rápido. É a precificação mais barata, tá? Não adianta ser coisa cara, porque eles não compram. Mas periguete sai todo final de semana, velho. Todo finalzinho de semana, né, Diana? Todo final de semana, inclusive. É todo um show novo, uma roupa nova. As meninas não repetem. Aqui, inclusive, vai ter show do MC Cabelinho. Não conheço, mas vai ter. Vai ter no Eduardo Costa. Então, assim, é um público que sai demais. Compre demais. Aí vai ficar mais bonito. Você não gostou do vestido? É. O que vocês acharam, gente? Não, o pessoal lá gosta mais curto, né? Mais sabendo. Eu achei por quê? Cada cor, serenidade. A cor, ela destaca mais. Então, acaba não ficando aqui. O vestido, como é muito verde, tampa tudo. Não dá pra ver nada. Tô falando, assim, a questão do pedestal. Ah, você quer ver o seu móvel. É. Mais curta, eu consigo ver o meu móvel. É isso aí. É. Agora eu entendi. Entendeu? Entendeu? Agora eu entendi. A Maniquim já tá no nosso projeto trocar a Maniquim. Por quê? A gente abriu a loja. Lembrando que a gente abriu a loja de centro dentro de seis meses. A gente reabriu uma loja de bairro. Bairro não tá tudo a finalidade. Chegamos a nossa cliente aqui. E aí, vai comprar quanto hoje? Eu tenho que fazer de você. Vai comprar quanto hoje? Eu? É, pode tirar o cartão aí. Aqui, essa blusa deu eu viajar, porque você tá usando ela. É mesmo? Eu sei, mas eu catei. E aí, eu devia viajar. E aí, gostou do meu pedestal? Aqui, eu vou levar de presente lá. Vou levar um presente, ó. Ah, esse negócio é muito cheiroso. Banana e mel, ó. Ó, maravilhoso, tá? Nossa, isso daqui, a mulherada entra lá na loja, pergunta. Ó, marca própria, tá? Marca própria. E é muito, mas muito bom, tá? Quem quiser, entra em contato aí, porque recomendo. É. E o shampoo com creme. Eu vou ficar na casa de uma amiga, o São Paulo fica na casa dela, e eu vou levar de presente. É ela, né? Muito bom. Agora, isso aqui é a mesma cola que ela catou, hein? É. E eu não posso ver a tabusa de frio dela. É, eu gostei do meu pedestal. E aí, você gostou? Eu faria outra. Aí, claro, que agora tá faltando a mesa, né? Claro que fez. Só que agora eu tenho que comprar a madeira. Não, a madeira já tá. Tem que comprar a fóbica pra colocar em cima. É, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Na bagunça aqui atrás. Nossa, não. Não é nada, não. Toda loja tem só bagunça. Aqui também tem, ó. A madeira já tá aqui, já tá preparada, já. Só que, eu falei com ela. Aqui já foi reutilizada essa madeira, então ela tá com furinhos aqui, ó. Aí, o que eu falei com ela? Foi assim, pô, ao invés de recortar e tudo mais, é só botar uma fórmica. É isso aí. Jennifer, despedida, pessoal. Tchau, Jéssica.